Carnaval de São Paulo eu faço desde 2016. Mas que parte que você faz? Toda alimentação do público. Vila Magdalena? Não, não, é Sambódromo. Ah, Sambódromo. Sambódromo. Sambódromo de São Paulo. Eu faço, eu faço Sambódromo, faço desde 2016. Toda alimentação do público. Ano passado eu fiz o Camarote da Cidade também. Legal. É, porque o que acontece, Thaís, a vigilância sanitária vai muito nesse jeito, né? É que vira um foco, né? Tem que ir, tem que ir. Eu faço Fórmula 1 também. E veio um? Eu fiz esse ano. Ah, certo. 2022 para 2023. Bacana. Na Paulista? Lá na Paulista. Na Paulista? Ah, é. Eu fiz, esse ano eu fiz. Porque o que acontece, as empresas, elas dão entrada, né? Daí vem resposta. Olha, a vigilância sanitária está querendo saber... Ixi, vigilância sanitária. Gente, chama a coisa de saúde aí, né? Doutor Rodrigo, você responde aí para a gente estar bom, né? Daí a gente acaba aí. Mas você já tem o esquema, né? Exato. É, já tem todo o know-how de como gerenciais. Você sabe quais os documentos que são obrigatórios, o que tem que ter, o que não tem que ter, né? Que nem Carnaval de São Paulo. A gente sofreu um pouquinho agora, durante a pandemia, pelo seguinte, né? A própria fiscalização, antes era tudo Covisa, lá na Santa Isabel, né? Então, você tinha uma equipe formada de vigilância sanitária que iam sempre praticamente os mesmos fiscais. Isso é verdade. Né? E você acaba tendo... Você conhecia eles, né? Um conhecimento que você sabe, que nem você está me fiscalizando há cinco anos. Eu sei qual é o seu foco. Está me fiscalizando no Carnaval aqui há seis anos. Eu sei qual é o seu foco. Eu sei... Já se conhece, né? Isso nada vai ajudar, assim, quer dizer, isso nada vai aliviar um trabalho, mas sim. E agora, em 2019, houve uma descentralização da Covisa. Então, eu acabei de fazer um evento lá no IMB, que se chama Primavera Sound, né? Que foi agora em novembro. E a gente teve uma fiscalização da Uves de Santana, né? Não foi a Covisa que foi fiscalizada. Então, o pessoal da Uves de Santana chegou lá para fiscalizar. Eles nunca tinham feito uma Visturinha e Eventos. Então, é difícil você... É que é todo um reinício de contato. É todo um reinício, né? Mas você assinando eles como fiscalizados... Porque, assim, às vezes você sabe... Porque o efeito é complicado. Sim. Não é você... Então, você faz reuniões de alinhamento. Eu liguei lá. Olha, eu sou o Rodrigo e tal. Vocês vão fiscalizar o Primavera Sound. O que vocês precisam? Ah, legal. Puxa, né? Vocês fazem esse trabalho e tal. É, antes era a Covisa e tal, né? Daí você começa a estreitar o laço. Por quê? Eles também não querem chegar lá, Cláudio. E está tudo errado. É. Pô, a gente ajuda eles. A ideia deles não é que... Não é multar. Não. É o multo pelo contrário. A vítima sanitária do município de São Paulo, ela é fantástica. Elas são super orientativas. Só que elas estão trabalhando. Se chegar lá e tiver errado, gente, eles não querem atuar. Atuar. Eles não querem multar. Eles querem que chegue lá e que esteja melhor. Você me acorda comigo, né? Claro.